Salve, salve, amigos, amigas, boa noite pra todo mundo, o Jova aqui, vocês podem já perceber aqui que eu tô praticamente sem voz, né? Não me recuperei ainda 100% da gripe, ainda tô mal, galera, tô mal, ontem não consegui soltar nenhum vídeo, mas nem VaptVult eu consegui soltar ontem, né? Tô tentando me recuperar numa forte gripe aí, tô com a garganta prejudicada, febre, dor de cabeça, mas a gente veio aqui, pra não ficar dois dias sem postar nada, a gente deu uma aparecida aqui, tá? Vamos falar de muita coisa, hoje teve a renovação do Rafinha, e eu vou falar o porquê foi importante essa renovação dele, não só em termos de liderança no elenco, como o Rafinha pode ajudar o São Paulo fora de campo, tá? Vamos falar de nomes, né? Nomes que o Rafinha pode ajudar a vir pro São Paulo, assim como teve participação na vinda de Rames e de Lucas, então foi extremamente importante, a gente vai conversar com isso, sobre isso também, tá bom, galera? Então, já, antes de tudo, já deixa o CCC aí, curte, compartilha e comenta que é muito importante, tá bom? Então, se inscreva no canal, é gratuito, não custa nada, você não vai perder o dedo e vai concorrer a esse uniforme 3 Adidas aqui, com a etiqueta de troca das lojas Centauro, pra ser feito a troca, né? Um exemplo, essa camisa que eu adquiri aqui pra sortear, os inscritos dos três canais, Jova Tricolor, Jova Esportes, Cortes do Jova, tá? Tá com a etiqueta de troca da Centauro, você pode trocar a camisa em qualquer unidade da Centauro. Beleza? Então, se inscreva no canal pra não ficar de fora do sorteio aí, nos canais, tá bom? É lógico que os membros participam também, né? A galera que não é membro, só pra deixar isso aqui bem especificado, a galera que não é membro, pra participar, precisa ser inscrito nos três canais, esse aqui e os outros dois vão estar na descrição, Jova Esportes e Cortes do Jogo, tá? A galera que é membro já participa do sorteio aí, só pra deixar bem claro aí, tá bom? Mas vamos lá, galera, no primeiro comentário fixado aí tem o link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova, ó, eu fiz minha apostinha no jogo do Brasil contra o Uruguai, tá? Vai ter Brasil e Uruguai hoje às 21h30, e já fiz minha apostinha pra amanhã, Goiás e São Paulo, São Paulo volta a campo aí depois da data FIFA, tá? Minhas duas apostinhas foram nesses dois jogos aí. Beleza? Só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado, em 30 segundos você faz seu cadastro. O 1xbet, primeiro comentário fixado. Vamos lá, galera. Vamos começar com uma notícia ruim aqui, né? Depois a gente partiu pra boas notícias. Tá foda. Moreira, galera, se machucou, tá? Parece coisa, né? Ele vinha sendo convocado muito pra seleção portuguesa, ele tem dupla cidadania, lá ele não se machucou, mas se machucou. Quando foi convocado pra seleção brasileira, parece coisa, cara. Lembra que a gente já perdeu o Valse, né? Em seleção brasileira. Moreira se machucou. Não. Ao que parece, não é nada grave, tá? Não é nada grave, grau 1. Mas, mas, infelizmente, talvez ele não consiga ser utilizado aí nesses últimos jogos do Brasileirão, né? Seria um período importante pra ele de testes, né? Pra ganhar mais espaço ano que vem, mas se machucou nessa bendita seleção aí. Vamos torcer pela recuperação. O Moreira é um cara que eu vejo muito potencial, viu? Ele é muito bom jogador, tecnicamente, tem velocidade, tem o drible, tem um contra um, cruza até um certo ponto bem. O que pega nele é melhorar a questão defensiva dele, né? Mas eu boto muita fé no Moreira aí pra ser um titular de São Paulo daqui a um tempo. Beleza? Ó, galera, a gente vai falar do Rafinha aqui. Hoje teve renovação, né? Lógico, todos já sabiam que o Rafinha que o Rafinha já estava tudo certo, né? Que ele seria jogador do São Paulo, né? Só que é o seguinte, galera. Por mais um ano. Só que não tinha saído publicamente ainda, né? Partindo das redes sociais do São Paulo. Partindo de dentro do clube. Mas hoje o São Paulo já soltou até um vídeo nas suas redes sociais aí, né? Com o Rafinha assinando o contrato aí. Rafinha por mais um ano. Até o final de 2024. Vamos lá. O porquê é importante essa renovação do Rafinha. Primeira coisa, galera. A liderança positiva que ele exerce no grupo. O São Paulo, quando tinha Daniel Alves, tinha uma liderança negativa sobre o elenco. Negativa. Aquele batuqueiro nojento era uma liderança negativa. O Rafinha, a gente já vê uma liderança super positiva dele à frente do elenco. E outra coisa, o Rafinha é um cara rodado em Europa. Conhece diversos e diversos jogadores. Aliás, eu vou até sugerir algo aqui. Então, a questão do Rames. A gente pode citar como exemplo aí. Ele ajudou o Rames a vir para o São Paulo. Ele conhecia o jogador. Conversou com o jogador. Teve muita importância na chegada do Rames aí. Assim como no Lucas. E, quem sabe, ele não pode ajudar o São Paulo a conseguir ajudar o São Paulo a extra-campo a trazer outro bom jogador de potencial alto da Europa. Acho que foi até o blog do São Paulo que anunciou da importância do Rafinha em uma próxima contratação do São Paulo. Ele pode ser um intermediário na chegada de um novo jogador de patamar alto para o São Paulo. Aí já começam as especulações. Quem será que vai ser esse jogador que o Rafinha vai ajudar a trazer? Jorginho. Everton Ribeiro. Esse não vem mais. Já renovou com o Flamengo. O Bruno Henrique não renovou com o Flamengo ainda, mas eu acho muito difícil pela questão salarial. Mas seria importante. O Bruno Henrique, eu acho que dava um up gigantesco no São Paulo para o ano que vem. Não sei o que o São Paulo pode fazer para tentar seduzir o jogador. Porque a grana que o Flamengo e o Palmeiras ofereceram por ele é muito grande. Mas, enfim, dizem que o Palmeiras ofereceu até quatro anos de contrato. Aí a gente ainda não sabe. Mas, muitos nomes estão sendo cogitados. Inclusive, Douglas Costa. Lembra dele? São Paulo teve interesse nele um ano e meio atrás. Outro nome está sendo cogitado. Douglas Costa. E o Rafinha poderia ser o intermediário na chegada, não necessariamente do Douglas Costa, do próximo grande reforço do São Paulo. Para vocês, quem é esse jogador que o Rafinha vai ajudar a intermediar a chegada no São Paulo? Deixa aí nos comentários. Tá bom, rapaziada? Chapa Nova, a oposição lançou candidatura, né? Marco Aurérico e Ennatel para tentar concorrer com Cazares. Vou falar uma coisa para vocês. Vou ser muito sincero. Não tenho rabo preso. Nem com situação, nem com posição. Não tenho rabo preso. Nunca tive. Meu interesse sempre foi no São Paulo melhor dentro de campo. São Paulo campeão. Aliás, eu sei que eu sou pessoa não grata dentro de São Paulo. Mas não me ligo, tá? Eu não ligo. Nunca liguei para isso. Mas, eu não consigo ver nem Marco Aurérico e Ennatel e muito menos Ennatel como presidente de São Paulo. Vocês assistiram aquele debate de presidenciáveis do Corinthians? lá na mesa redonda? O São Paulo está cheio de candidato estilo Aquiles do Corinthians. Que não sabe o que fala, que não conhece a história do clube. Isso é um temor para mim até daqui. Eu acredito que o Cazares vai ficar aí hoje para mim. Mais uma vez, não tenho rabo preso com ninguém, tá? Antes que venha alguém falar aqui. Ah, você não tem rabo preso? Nunca tive. Com ninguém. Mas hoje eu acho o Cazares o melhor nome para esses próximos três anos do São Paulo. Aliás, não consigo enxergar outro candidato dentro do São Paulo, não só de oposição, como situação para substituir o Cazares daqui a três anos. A gente teve um exemplo aí, né? De Aydar e Leco. A gente viu o que aconteceu com o cara com pessoas despreparadas sentadas na cadeira de presidente. A gente viu o que aconteceu. Ano de seca de títulos dívida aumentou para cacete e não teve nenhum benefício esportivo. Logicamente, título. Então, minha preocupação é daqui, ainda é, daqui três anos quem vai ser preparado para estar no lugar do Cazares. Hoje eu não consigo enxergar um outro nome para substituir o Cazares no São Paulo. Não acho que o Marco Aurélio Cunha, mas ele fala bem, jovem, ele é São Paulino. Falar bem, você falar bem não quer dizer que você vai ser um bom presidente. Tá, e a gente pode falar, por exemplo, aqui do Aydar, um cara que se... Um cara que falava muito bem. Um cara articulado. Só que foi um péssimo presidente. O Leco, nem... O Leco, pelo amor de Deus. O Leco era esse tiro, o candidato do Corinthians aí que... Falou que o Corinthians tinha ganhado a Copa do Brasil. É, sul-americana. O Leco daquele estilo. Então, eu vou torcer, vou torcer pela continuidade do Cazares. Por conta disso. Porque eu temo um futuro do São Paulo aí. Eu não quero ver novos lecos. Isso aqui vai para os conselheiros do São Paulo. Eu, como São Paulino, não quero ver novos lecos dentro do São Paulo. Não quero ver novos Aydares. Porque, se você não tiver uma pessoa bem preparada para sentar na cadeira de presidente, meu amigo, ferrou. A gente pagou. A gente pagou isso durante 12 anos na nossa história. A gente, infelizmente, passou por isso. 12 não. Pelo menos 10. A gente pagou, cara. Pessoas despreparadas sentadas na cadeira de presidente. Então, eu vou ser sincero com vocês. Como sempre fui sincero. Eu quero que o Cazares continue aí. E, se puder, o Cazares e, sei lá, cara, de alguma maneira, preparando o nome para depois, daqui a três anos. Alguém à altura para substituir ele. Senão, nós estamos perdidos. Não vejo nenhum nome aí. Belmonte, Outem. Isso de situação, né? O Natel, me desculpa. Eu vi todos os debates de presidente de São Paulo. Na época, o Cazares ganhou. Eu vi todos os debates. O Natel, para mim, é um cara despreparado. O Marcos, o Marco Aurélio Cunha, é um cara bom para servir lá de um cara apaziguador. Apaziguador, aquele cara que é um intermediário entre elenco e elenco-direção. Um cara, um diretor de futebol. O Aydar, para mim, é até bom. O Marco é até um bom diretor de futebol. É uma presidente. Não vejo a mínima condição dele de ser presidente. Além de ter a questão de ele ter cantado o hino do Santos. Que também tem um peso gigante. Eu não quero ver o presidente de São Paulo que canta a hino de outro clube. Enfim, se você gosta disso, responde nos comentários. Eu não gosto. Mas é uma preocupação minha a longo prazo, quem pode suceder o Cazares daqui a três anos. Tá bom, galera? Deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Se inscreva no canal, que é muito importante. E no primeiro comentário está o link da parceira ONG XBET. Clica no link, faz sua fezinha no jogo entre Brasil e Uruguai. e também no jogo entre São Paulo e entre São Paulo e Goiás amanhã. Tá bom? Você ajuda a fortalecer o canal dessa maneira aí. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor. Paulo, isso eu preciso me recuperar logo, velho. Não tô aguentando. Dois dias, dois dias sem conseguir dormir, galera. Tamo junto. Eu amo isso. Obrigado.